Então hoje eu vou fazer uma animação de barra super rapidinho aqui no Photoscape. Então você vai entrar no seu Photoscape, vai escolher aqui o tamanho da tela que você quer trabalhar. Eu vou escolher essa grandona, só que o fundo eu vou escolher branco, tá? Largura 1280, altura por 720, ok? E a gente vai começar a desenhar a barrinha e aí nessa parte eu vou correr o vídeo pra não ficar tão extenso pra vocês, ok? Eu fiz nessa cor e nesses tamanhos, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, não se preocupa, tá gente? Se vai ficar aqui, ó, não estiver retinho, não tem problema, tá? A gente vai aqui, ó, salvar e eu vou salvar já numa pastinha de animação. Por quê? Porque depois eu vou usar ela pra fazer a animação do GIF, tá? Então eu vou aqui na minha pastinha de desenho, vou escrever barrinhas, ó, barrinha. Ou melhor, eu vou colocar barra, opa, barra 01, ok? Ó, barra 01. E aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar, tá? E agora sim eu vou poder mudar a cor dela e o tamanho dessa daqui. O que eu vou fazer, gente? Olha, eu vou escolher o objeto, vou clicar em cima, ó, em propriedades e eu vou mudar a cor dela aqui, ó. E eu vou mudar a cor dela pra pink, ok? Ó, mudei pra pink. Vou começar ela, ó, baixa, tá? Essa outra, a mesma coisa. E vou fazendo essa sequência, tá, ó? Vou fazendo essa sequência, ela vai ser toda pink, ó. Mudei. Aqui ela tá desse tamanho, eu vou fazer ela maior, tá? Essa outra, a mesma coisa. E eu vou fazendo assim por diante. Eu vou ir fazendo, mas eu vou passar rápido, porque senão fica muito extenso o vídeo pra vocês. E aí Então, depois de terminado, você vai ter que salvar como, ó, barra 02, tá, ó. Que é esse daqui que eu tava começando a fazer, que eu já até salvei como 02. E aí, gente, eu vou agora pra outra sequência, vou crescer ele e vou colocar em outra cor também, do mesmo jeito. Então, eu vou gravando essa parte correndo pra vocês até a gente finalizar. Eu vou fazer igual eu fiz pink, agora eu vou fazer roxo, depois eu vou fazer uma cor mais clara e vou ir fazendo isso daqui e só vou gravando pra vocês e correndo essa parte. Você pode também, ó, no caso, mexer primeiro tudo na altura, ó, ó, pode mexer primeiro na altura, tá, ó. Vem mexendo primeiro na altura e depois você troca só a cor também, tá, ó. Você pode ir fazendo isso daqui. Eu vou fazer assim porque eu acho mais fácil. Eu mostrei pra vocês daquela forma, mas eu acho, assim, bem mais fácil tá fazendo, tá, ó. Mexendo primeiro na altura e depois na cor. Ok, eu vou fazendo assim agora, porque eu vou gravando rápido pra vocês verem. Esse daqui, ó, eu vou mudar pra cor roxa. Igual tem barra 1 na cor verde-limão, barra 2 na cor pink e agora barra 3 que eu vou salvar todos na cor roxa porque eu vou mudando agora pra cor roxa. Eu vou mudar pra cor roxa. Eu vou mudar pra cor roxa. Eu vou mudar pra cor roxa. A new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past. It needs to stay in the past. You gotta take off the gas. I wanna feel like I'm in the past. Agora como que a gente vai fazer a animação? A gente vai aqui, ó, animação GIF. E a gente vai lá pra pastinha de desenho. Onde vai tá as barrinhas, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Seguro, arrasto e vou colocando, ó. Tá vendo? Vou colocando ela, ó. Segura e arrasto e coloquei todas elas. Tá vendo? Olha só que legal. Ela aqui tá, tá... Eu só fiz essas cores, tá, gente? Mas eu poderia ter feito outras cores dela. E aí, gente, vai... Você pode mudar o tanto que ela vai piscar, subindo e descendo, tá? Vamos colocar aqui, alternar o tempo. Tá 10 segundos. Você pode colocar pra 30 segundos. Que ela vai ficar um pouquinho devagar, olha. Tá vendo? Ou você pode colocar ela pra 0,5, ó. 0,05. Que ela vai ficar bem mais rápida que antes, olha. Olha só. Tá vendo? Eu vou colocar 20 segundos, tá? Ó. 20 segundos. E eu vou... Olha só. Tá bonitinho assim. Porque eu vou escolher uma música. E aí você vai falar... Ai, como que ela vai ficar reta? Você salva ela desse jeito, tá? Mas... Eu vou salvar ela assim. Mas eu vou usar o capturador de tela. Porque eu vou selecionar só essa parte daqui. Selecionar daqui até o final. E aí ele vai ficar em linha reta. Porque ele vai cortar essa parte que tá, ó. Sem tá linha reta que tá aqui embaixo. Não tem problema nenhum também, tá? Eu vou salvar desse jeito, olha só. E eu vou salvar com uma música. Desejo salvar sim. Eu vou colocar aqui, ó. Barrinha. Tá. GIF, né? Ó. Vou colocar barra GIF. Que eu quero ter ela. Ok? Salvar. Mas eu vou capturar ela. O capturador de tela, o Ice Soft. Se você não sabe qual programa. É esse daqui que eu tô gravando mesmo a tela do computador. Eu uso ele e o VSDC. Que são os capturadores de tela. Que tem essa função de capturar a tela que você tá gravando. Eu vou gravar com música. Só que eu vou gravar pro meu Instagram. Vocês vão ver essa barrinha lá no Instagram com a música. Que tem direitos autorais. Que eu vou deixar lá. Aqui no canal do YouTube eu não vou deixar ela com música. Porque não pode, né? Vocês vão ver essa barrinha no Instagram. Não vão saber do que se trata. Só depois que vocês vão saber. Porque eu estava fazendo essa barrinha. Pra colocar no Instagram hoje à noite. Vou escolher uma música bem legal. E vou colocar a barrinha tocando lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.